Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem comigo, está tudo bem. Gente, hoje eu tenho um vidinho de eu mostrar minhas comprinhas para a cozinha, que eu comprei algumas coisas assim que eu preciso na cozinha, que eu não tinha, eu estava querendo, mas estava em falta, né? Eu vou mostrar para vocês tudo o que eu comprei, tá bom? Então primeiro eu vou começar pela... deixa eu ver aqui, vou começar por aqui, gente, ó. Deixa eu pegar aqui, tirar essa cola aqui, gente, que está... Comprei, gente, esse fotinho aqui, ó. Gente, eu voltei... desculpa, gente. Eu voltei lá na loja, chega para cá mais ela, então eu vou ficar assim, eu não... Gente, eu voltei lá na loja, R$3,50, comprei um monte de coisa lá, gente, a maioria R$3,50. Eu vou falar para vocês o que foi R$3,50. Então eu comprei essa vasilinha aqui, ó, acrílico, né, que eles falam, ó. Ele tem umas folhinhas aqui, gente, isso aqui é bom para você colocar farinha, fubá... Desculpa de novo, gente, comprar farinha, fubá, açúcar, essas coisinhas. Aí eu vou fazer uma partilherinha na cozinha e vou estar colocando ela, ó. Aí ela é assim, é só levantar para cima, tá vendo, ó? Aí ela tem isso aqui, ó, isso aqui é meio grosso, tem umas folhinhas aqui, ó. Comprei seis vasilinhas dessas, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó. Comprei seis para eu poder fazer o jogo, entendeu? Aí, ó, comprei seis, ó, tem mais aqui, ó, ó, sabendo tudo, ó, gente, cada um foi R$3,50, tá? Aqui, ó. Ó, tá vendo? Comprei três vasilinhas dessas. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais uma por aqui perdida por aqui, aqui, ó. Eles colocaram o copo aqui dentro. Comprei seis vasilinhas dessas. Seis, tá vendo aqui, ó. Aí, gente, eu comprei também esses aqui, ó, esse joguinho de copinho. Cada um foi R$3,50 também, aqui, ó. Ele é lindo. Ó o preço dela. Olha como é que é, gente, tem um detalhe tão bonitinho, tão fofinho que eu achei, ó. Aí eu comprei... Deixa eu ver aqui. Comprei esse aqui também, ó. Diferente. E quando tá assim, ó, ele é tão bonitinho, tem umas traçinhas aqui, ó. Olha como é que ele é. Aí daí eu comprei três de cada, ó. Comprei esse aqui também, ó. Que faz o jogo desse aqui. Olha aí, ó. Esse foi três. Aí assim, ó. Olha como é que é esse seu bonitinho. Comprei três desse. Eu comprei três desse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Três. Três de cada, né? Comprei só três. Tem que não precisa... Depois eu comprei mais três de cada pra fazer... Três, seis. Comprei também, gente. Esse paliteiro aqui, ó. Já vem com os palitinhos dentro, ó. Aí tem branco e cinza. Ele é muito bonitinho. Comprei. Aí três e cinquenta também, gente. Esse aqui foi três e cinquenta. O escopo foi três e cinquenta cada um. Esse aqui foi três e cinquenta o pacote. Comprei também, gente. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. De medidor foi três e cinquenta também. Ó. Parece assim, gente, ó. Eu acho que isso aqui fica aqui pra não ficar caindo, né? Aí você vê assim, ó. Aí tem um... Olha o escopinho doendo. Vem um, dois, três, quatro, cinco. Esse é um bonitinho. Tem um negócio aqui pra você poder pendurar. Isso aqui é da minha cunhada, que ela foi comigo e eu comprei pra ela. Comprei isso. Se eu não me engano, foi dois. Comprei dois isso aqui pra dar pra ela que a tarde do ele querendo. Eu fui comprar e dei pra ela isso aqui. Isso aqui não é meu nome, da minha cunhada. Comprei também, gente. Tá precisando muito isso aqui, ó. Não sei se eu já comentei pra vocês, tá? Fizou muita peneirinha. Foi três e cinquenta também. Isso aqui também, gente. Foi três e cinquenta cada um, tá? Isso aqui também foi três e cinquenta. Aí eu comprei essa peneira aqui, gente. Tempo que eu tô querendo peneira dessa, mas eu ia lá na rua e nunca comprava. A minha tava bem pequenininha, a menor. E ela tava muito... Tava com o cabo quebrado. Aí eu comprei essa aqui, ó. Comprei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês agora. Comprei isso aqui, ó. Também colocar na mesa. Quando eu colocasse a panela na mesa, quando eu tava precisando prender. Eu só colocava a tábua de carne na mesa. Eu comprei esse. Como é que eu nomeo isso aqui? Kit de cozinha de mesa? É isso mesmo. Comprei dois, três, quatro. É, comprei quatro. Aí lá eu contei bem assim, gente, ó. Arroz. Assim eu fiz, né? Feijão. Feijão. Macarrão. Olha que bagunça, gente, que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que é no quarto da L. Carne. Comprei um bocado. Depois, gente, eu vou comprar mais, ó. Mas ela é bonitinha aqui, ó. Pra ele ter um negocinho aqui, pra ficar certinho, ó. Menosinho. Um, dois, três, quatro. Quatro. Arroz, feijão, macarrão e carne. Certo? Depois comprar mais, tá? Porque tá pouco aí. Eu comprei também, gente, isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter mais alguma coisa aqui, né? E mais alguma coisa aqui. Não tô nem lembrando o que é isso aqui mais, gente. Ah, tá. Eu comprei também mais três potinhos desse aqui, ó. Que eu tinha comprado três potinhos desse. Eu tinha comprado três. Aí, depois, eu fui lá e comprei mais. Tá vendo aqui, ó. Comprei mais três pra fazer jogo. Então, eu falei que isso aqui é só mesmo pra eu poder colocar maizena, leite de pó, todas essas coisas, entendeu? E aqui eu vou colocar farinha com mais três. Eu comprei três. Ó. Ó, três é esse aqui, ó. Aí, três, tá vendo? Três, cinquenta também, cada um, gente. Nossa, sério, que bagulho. Comprei também, gente, essa touca aqui. Tá precisando de uma touca, gente, ó. Eu mais a Ellie. É de nós duas. A outra aqui, meu. Comprei três aqui, ó. Tá vendo? Isso é muito bom, gente, ó. Igual quando eu hidratava o cabelo, não tinha nada pra eu poder colocar, ó. Três, cinquenta, foi. Três. Ó, vou dar um pra ela e vou ficar com dois, né? Claro. Comprei também, gente, ó. Comprei um, dois, três, quatro. É, quatro por dez, tá? Quatro por dez. Aí, eu comprei esses na equipe Weber, que é aquele trabalho, usa bota durante o dia, né? Então, machuca o pé. E gasta muito a meia, que eu tava com uma meia só. Aí, comprei essas meia aqui pra ele poder levar pro... Usar o seu trabalho. Quatro por dez, tá vendo? Tudo isso aqui na loja, três e cinquenta, tá? Comprei também, gente, essas toalhas aqui, ó. Comprei mais uma, mas o Luiz já até usou ela. Tá lá no varal. A outra é bonitinha também. A outra é mais bonita e a toalha é a melhor que tem ela. Ó, comprei essa aqui e comprei essa aqui, ó. Comprei três toalhas. E comprei também, gente, isso aqui. Achei tão bonitinho, gente. Olha aqui. Olha, foi três. Não sei se fosse três que eu tinha comprado. Olha que lindinho, gente. Uma coxinha, tá vendo? De tomar sopa, ó. Caldinho de sopa. Olha que gracinha. É muito bonitinho. Achei muito gracinha, ó. Eu nunca tinha visto, não. Eu comprei duas, cada uma. É três e cinquenta, cada uma também. Deixa eu mostrar pra vocês o que mais comprei. Comprei esse trepinho. Eu acho que o Luiz comprou. Eu não sei o que é isso. Luiz! Não sei o que é isso. Esse é rede. É uma rede. Comprei esse aqui, ó. Eu não sei o que é isso, não. Eu comprei. O Luiz deve ter comprado, eu não vi. Isso aqui eu acho que é uma rede. Tudo embolado. Você nem quer o que é aquilo ali. Aí eu comprei pra cair um trepinho. Eu comprei também a pasta. Eu tava sem pasta em casa. Acabou, né? Porque aqui eu acho que ele não usa pasta, né? Ele se come pasta. É por isso que eu comprei tanto aqui, gente, ó. Eu comprei dois, três, quatro, cinco. Esse aqui eu não comprei lá na loja de três cinquenta, não, tá? Já foi em outro lugar que eu comprei. Comprei esse preço que eu barro daqui. Comprei também, gente, isso aqui, ó. Esse não é só. Achei ele tão bonito, ó. Esse lençol aqui. Eu acho que esse lençol aqui, gente, foi quarenta reais. Foi quarenta reais esse lençol. Ele é quase alto, né? Aí eu comprei ele. Foi quarenta reais. No preço que tá ali, vocês vêm. Isso aqui é setenta e setenta reais. Tá um trenzinho desse aqui. Eu dei... Eu não sei. Se foi quarenta reais, foi trinta e cinco reais. Deixa eu dar uma olhada aqui, bem, vem. Esse aqui já é outro... Esse aqui é o negócio de carne que eu tinha comprado também. Já até guardei. Eu tinha guardado já, né? E comprei também esse aqui, ó. Comprei essa coberta também, ó. Camisão também, ó. Essa mantinha. Olha que bonita, gente. Olha lá aí. Deixa eu colocar aqui pra você. Olha. Ela é linda, não é? E comprei esse aqui também. Gente. Então é só isso, minhas cobrinhas. Acabou tudo, não tem mais. Acabou tudo. Tá tudo vazio a sacola. Então essa aqui foi minhas cobrinhas que eu comprei. Essas cobrinhas... Estreio tudo que eu comprei aqui. Eu não lembro, mas... Não lembro, não. Essas cobrinhas, tudo que eu comprei, deu... Deu 84 reais. Essas cobrinhas tudo que eu comprei, ó. Na lojinha de... Tudo que foi 3,50. Gente, até essa aqui, ó. Essa cobrinha aqui também foi 3,50. Só não foi 3,50, claro. Esse aqui foi... Esse aqui foi 24 reais. 25 reais. E esse aqui foi 30 e... 35 reais. Isso mesmo. E essas coisinhas pequenas que vocês viram que eu mostrando pra vocês, foi tudo 3,50 cada um. Entendeu? Então, gente, vou finalizar as vezes. Se vocês gostaram, não esquece de dar o like, compartilhar o vídeo, inscrever no meu canal se vocês não é inscrito, tá bom? E quem tá chegando aqui agora, vai lá e se inscreve no meu canal, tá? Não esquece, hein, gente. Então, um beijo. Tchau. 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 Tchau.